Iremos andar no safety car! Com quem? Olha lá, meu amigo Frazão! Tem noção disso, cara? Antes a gente tava namorando esse carro ali fora E agora eu vou dar uma volta nele Ai meu Deus do céu Música Tá avisado lá no box Nós vamos aonde? Nós vamos aqui Já andou em Pelagos não? Não! Não? Então vamos lá Devagarinho Médio e devagar Saindo dos boxes Marinho Pode falar Você sabe se o cara do ar condicionado tá em cima? Cara do ar condicionado? Ele tava mexendo numa caixa geral aí do ar condicionado Você sabe se ele tá por aí? Pensa bem, meu Eu não tô aqui na torre não Eu não tô aqui na torre não Eu não tô aqui na torre não Eita bom Eu não gosto de curva do lago Curva do lago Curva do lago Ótimo Que legal Que legal Que legal Que legal 5 minutos 5 minutos E estamos onde? Laranjinho Laranjinho Ah Muito bom isso Olha isso Olha isso É um mestre prazão É um mestre prazão, velho Não tem noção Vocês não tem noção disso? Não, vocês não tem noção disso, cara A gente prefere duas rodas, mas quatro rodas vai bem também Vai super bem Mega bem, cara Falou que tem rodas, tamo indo Mergulho? Ah, entendi porquê A curva da função Vai ter vídeo exclusivo disso É um dia só pra isso, cara Só lamento A curva começou a sair da traseira Estamos chegando, olha Aí aqui já tem as plaquinhas, tá vendo? Pra marcar a posição de cada piloto do grande Pô, legal Ficam as menininhas aí Os guarda-sol Tudo menininho Beleza Aê Feito Eu desço e vou pra onde? Eu fico aqui Agora não, eu te levo até a sua escada de subida Ah, legal E aí, curtiu? Se eu curti, eu amei Nossa, velho, sério, muito bom Cara, estamos no...